Conforto e leveza para seu bebê? Conheça as sandalinhas Babislip. Elas são super macias e muito fáceis de colocar e tirar. Seu material é muito leve e confortável, ótimas para sair ao ar livre ou ficar em casa. Pensando nas mães ela foi feita com um material facilmente lavável. Não perca tempo para proporcionar ao seu pequeno a leveza e o conforto que ele merece. 50% de desconto comprando hoje clique em a Saiba Mais e já garanta o seu.